Oi, oi, gente! Como é que cês tão? Bom, gente, como vocês viram aí no título hoje, eu vou fazer um spadem pro meu aniversário, gente. Amanhã é o meu aniversário. Vou fazer 19 anos. E assim, gente, vou ser bem sincera pra vocês que esse ano eu fiquei muito desanimada. Acho que na minha cabeça, na real, eu não ia passar dos 18, então eu não tô acreditando que eu vou fazer 19 anos, tá? Mas enfim, gente, eu tô assim, animada desse jeito, que nem uma tagarela falando, porque eu cheguei da faculdade hoje e eu simplesmente capotei no sofá. Tanto é que já tá a noite e era pra eu ter feito esse spadeio durante o dia, né? Porque eu tenho que tá bonita amanhã, né? Eu vou fazer coisinhas da manhã e também no sábado e também no domingo e também na segunda, então. E aí cada dia eu vou comemorar com, tipo, amigo, família, depois eu vou gravar pra vocês, vlog, provavelmente vai ser o próximo. Mas enfim, eu já tô mudando aqui. O foco do vídeo não é esse, o foco é... Marjorie precisa de uma transformação. Gente, pelo amor de Deus, olha essa mecha, tá horrível. Eu ia tocar ela com roxo, outro roxo. Agora, deixa eu ver a informação. Agora são exatamente 19h57. Vai dar 8 horas da noite e eu tô começando um spadeio. Marjorie, você tem algum problema, só pode, né? Eu tenho que tá já no meu glow up quando der a meia-noite. No passado eu fiz um spadeio também pro meu aniversário, porque no passado eu fiz festa, né, e tal. Aí, tipo, foi um spadeiozaço, entendeu? Mas enfim, gente, vou sair bonita aqui. Esse produtinho aqui fala que tem que passar depois da lavagem. Eu lavar com shampoo e depois passar. Só que se eu for entrar no juveiro, lavar o meu cabelo pra depois sair, pra botar isso daqui, pra eu esperar mais 30 minutos, vai demorar muito. Então eu vou passar assim mesmo e vai dar certo. Eu sei que vai, não precisa lavar não. Eu, hein. Tá escura. Troquei de blusa, porque essa daqui não tem perigo de sujar. Eu vou separar as mechas pra aplicar. Gente, separei, olha só. Tem umas mechinhas pretas aqui no meio, mas não tem problema não, porque não vai fazer diferença, né? Olha, gente, como é que é essa máscara? Vou botar a lula porque eu não quero ficar com a minha mão roxa, né? Ai, meu neném! Te amo, meu amor! Tá nanando aqui, né? Terminei de aplicar, ó. Toda borrada, espero que não fique inchado na minha testa. Eu queria descolorir os meus pelinhos agora, só que acabei de ver que a minha água oxigenada acabou. Sério, eu fiquei muito chateada. Poxa, eu achei uma água oxigenada da minha mãe. Só que assim, já tá vencida há um ano. Tô com certo medo, assim, de cair a minha pele. Mas eu vou arriscar porque eu tenho fé. Então vai dar tudo certo. O máximo que pode acontecer é não funcionar e não descolorir. Mas antes, eu quero abrir com vocês essa caixa aqui que eu recebi da ShopShare. Quero muito ver o que veio. Tem vários produtos aqui dentro. E eu já quero usar no meu cabelo, testar hoje. O vídeo não é em publi, mas tem cupom de desconto lá. Então é esse que tá aí na tela, se vocês quiserem usar. E é isso, gente. Vamos abrir isso daqui, eu quero ver. Foi isso, gente, que eles me enviaram. Adorei muito. Já vou aproveitar pra testar hoje. Todos os produtinhos. Muito obrigada, Soft Hair. Vocês têm meu coração. E, gente, se vocês forem comprar na Soft Hair, usem o meu cupom, tá? Ajuda a blogueira de vocês. É isso, gente. Seja o que Deus quiser. Eu tenho fé. Meu Deus, que medo. Antes de eu aplicar, comenta aqui embaixo se você acha que vai dar certo ou vai dar muita merda. Vou aplicar só um pouquinho. Se der certo, eu aplico no resto, né? Talvez esse pedaço de carne caia. Esse é tudo subcantante. Gente, deixei uns 5 minutos, meu braço ainda não caiu. Então, vou aplicar no resto, porque acredito eu que está descolorindo. Ai, tô feliz. Gente, tô sentindo arder muito. Então, tá agindo. Mas, nossa, tá pinicando muito. Eu já aproveitei pra passar na minha barriga também, nos pelinhos, que eu acho que fica muito lindo. Tenho pouco, mas, gente, fica tão bonitinho. Jesus, e agora eu tenho que aguentar mais um pouquinho, porque, gente, eu sempre tiro antes, porque eu sou muito fraca. Nossa Senhora. Tiro antes e os pelinhos não ficam, tipo, loirinhos, ficam meio dourados, sabe? Fica bonito mesmo assim, mas eu quero que fique bem clarinho. Eu aguento, eu aguento. Gente, eu tô no banheiro. Sempre me falam sobre passar leite que não arde nada, só que eu sempre esqueço. E já tá ardendo em um nível insuportável. Então, eu vou ter que... Ai, mas eu acho que tá bom. Ui! Ai, 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 ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau